Oi gente, primeiramente que agradecer meu parceiro, meu irmão aí, Misael, pelas forças que ele me dá aí nos meus vídeos aí, beleza? Valeu galera, vamos embora pro vídeo! Olá meus amigos, tudo bem? Hoje galera, vou levar você pra conhecer pesqueiro cachengo, beleza galera? Cachengo, pesqueiro cachengo aqui em Sumaré. Beleza? Bora pro vídeo! Acompanha aí o trecho aí, vai chegar até o pesqueiro cachengo em Sumaré. Tem cachengo galera, lembrando que tem o cachengo e o cachinguinho. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.